o que é o caso enorme está enlouquecido ele encurralou a ermione no toalete feminino ela precisa da nossa ajuda precisamos resgatá-la imediatamente vamos lá né eu ia encerrar o vídeo mas vamos atrás dela eu já vou começar outro vídeo que ela é tudo que tudo beleza que três meses para nossa games e são os quilômetros o nome episódio de hipótese e vamos resgatar a ermione do banheiro das meninas com o traço só bora como se outro vídeo o que assistiu no vídeo é merda se não está perto do banheiro e aí tá caralho achando o e corre 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 a mas eu quero ser jantzinho ah meu deus é invertido nossa eu tô quase a companheiro tapete me travei morri não consegui ficou travado é difícil calma é o que esse cheiro é merda já falei vai vamos agora vamos vamos para valer vai agora vai para o escoço um estaleta no salto do vamos agora vai eu só tenho que caga os feijõezinhos era era caga os feijõezinhos sério mas é invertido cara que só pensar se quer para a direita vai para a direita vira para a direita se quer para a esquerda vira para a esquerda nossa senhora e corre para a caceta esse bicho hein opa agora peguei o jeito agora peguei o jeito não tem erro não deixou os feijõezinhos para atrás olha o longão do réu travou um cara tava indo bem até travar o que é esse cheiro tá vendo uma bem matando uma bem porra agora não vou deixar passar nem um feijãozinho também que agora já peguei o jeito porra aí o hair pulo apressado ali né tá passou um um não é problema dois vocês pulei então meio estranha três é pouco é pouco é pouco três é pouco quatro carai mano o bicho tá vindo atrás de mim meu deus é que gelo nossa eu me buguei aqui nos botão agora beleza e agora caraca que abala eu vou tentar enfeitaçar a clava do drasgo então você o acerta na cabeça vingardium leviosa tá tá aí o o O que é isso? Amanhã termina esse negócio, hein? Opa. Tá. Beleza. Taíse, Taíse. Taíse. Como é que é? Legal. Opa. Opa. Vambora. Sou o Lino Jordan e serei o seu comentarista. É Grifinória versus Corvinal. Corvinal. Vamos jogar quadribol. Ali está o pomo de ouro. Aí vem o apanhador de Corvinal. Aí vem o apanhador de Grifinória. Eu nunca vi um voo como esse. Ele está chegando perto. Mantenha o alvo. Essa passou perto. Balasso. Continue com ele, Halo. Quase a sério, Potter. Potter está ganhando. A multidão está de pé. Vamos lá, Harry Potter. Se concentra no pomo de ouro. Harry Potter se concentra no pomo de ouro. Veja, Potter. Potter está se movendo para pegar. Travou. Calma. Desvia de um balaço a toda. Vamos, Grifinória. Desculpa, professor. Vamos lá, Harry. Desculpa, professor. Potter está tão perto. Vamos lá, Potter. Não diga agora. E lá vem Potter. Cadê, cara? Ele está chegando perto. Que habilidade incrível. Mantenham o alto. Continue com ele, Harry. Aí vem o balaço. Veja os apanhadores. Eu nunca vi um voo como esse. Quando ele está ganhando? Balasso. Essa passou perto. Ah, cara. Esse balaço me bugou. Vamos lá, Harry Potter. É demais. Quase acerta, Potter. Vamos, Grifinória. É difícil, velho. Desculpa, professor. Vamos lá, Harry. Desculpa, professor. Potter está tão perto. Ah, mano. Foi muito rápido. Cadê? Harry Potter se concentra no pomo de ouro. Veja, Potter. Incrível. Potter está se movendo para pegar. Aí vem o balaço. Ele está chegando perto. Vejam os apanhadores. Eu nunca vi um voo como esse. É demais, mais, mais. Vamos. Uma pegada perfeita. Difícil, mano. Difícil. Caramba. Para a Grifinória. Grifinória, venha novamente. O meu nome é Lino Jordan. Até logo. Caramba. Graças à habilidade de Harry como apanhador, a Grifinória ganhou o jogo de quadribol contra Corvinal. Harry, Rony e Hermione gastavam a maior parte de seu tempo na cabana de Hagrid, tentando convencê-lo de que não poderia ficar com o Norbeth, seu adorado dragão. Finalmente, após muita persuasão, Hagrid concordou. Harry abriu um presente de Natal não esperado. Algo fluido e prateado deslizou para fora. É uma capa da invisibilidade, disse Rony. Elas são muito raras. Tinha um bilhete com a capa. Seu pai deixou esta capa em meu poder, leu Harry. Use-a bem. Um Feliz Natal para você. Um Feliz Natal para você.